21 coisas que foram banidas do Minecraft Ele colocou um sapo e colocou um pistão em cima E se você dar um tapa no sapo O sapo começa a rodar Vai criar um buraco negro O que vai acontecer quando subir o pistão? Ele tá sugando todo mundo por causa da língua Sai daí galinha Já sugou Steve Sim Imagina se o Minecraft tivesse adicionado isso Quando adicionaram o sapo Agora você vai colocar uma cama infinita no Minecraft Ou o Minecraft poderia funcionar né Isso aqui deu trabalho pra fazer E quando o villard deita Ele faz assim ó Ele se estica E se você quebrar o villard ficou gigante Porque você juntou várias camas Agora eu vou dormir na cama E olha eu virei um Steve gigante Já que a cama é longa Quando você deita nela Você fica longo gigantão também esticado Mais uma vez no sapo Ainda bem que isso aqui não foi adicionado E o Minecraft baniu essa função ó Porque você tem dois sapos E você coloca um de frente com o outro E quando os dois se sugam Cria um buraco negro E você vai pra escape room É melhor sair daí É aquele lugar bugado O Steve tá ali O outro amigo E esse lugar não é muito legal Tem outro Steve Esse lugar é aquele lugar meio sem sentido Virou Herobrine Eu tô gostando de sapo O que acontece quando o sapo tenta engolir É... Agora eu vou colocar a mesa de trabalho Porque eu tô testando uma coisa Isso aqui foi banido por causa disso Eu estiquei a mesa de trabalho usando os pistões E agora dá obviamente pra criar coisas malucas Porque é uma crafting table gigante Olha o tamanho da picareta que meu amigo criou E quando você tenta quebrar Você pode minerar o mundo inteiro Em 3, 2, 1 Você quebra até o void Quebrou o mundo E uma picareta infinita gigantesca Agora eu vou criar um golem tranquilo Pra proteger a vila aqui Só que eu vou colocar um golem Em cima de um negócio de neve E a gente cria um golem Com um boneco de neve De cabeça pra baixo E é claro que isso teve que ser banido do Minecraft Olha que bicho apelão Um barquinho no Minecraft Vamos aqui tranquilo Dá aquela nadadinha Ei cara Vem Vem aqui pro outro lado Ah não Que que é isso? Que buguei esse? Meu amigo tá me lendo na água Agora né Vou pescar aqui tranquilo Peguei um peixe Ih O peixe caiu lá embaixo E de repente Imagina se tivesse Libélulas no Minecraft Quando a gente tá pescando Sairia tipo essas libélulas Que são peixes com asa Ainda bem que isso não tem Porque senão ninguém ia poder pescar em paz Né? Hihi Ah não Elas tão vindo atrás de mim Eu sempre quis criar um barco De netherite E agora eu vou fazer isso Olha que coisa doida Que foi banida do Minecraft Um barco pra você nadar Na lava E simplesmente andar E navegar pela lava É É Talvez ele não consegue flutuar Porque ele é muito pesado Né? Vamos entrar aqui na minha casa E vou craftar uma espada E agora uma espada gigante Usando blocos Uma pena como o Minecraft Tirou isso E o Arden Quem é o Arden Perto dessa espada gigante? É em um ataque só Porque a gente usou blocos de diamante Ao invés de minério normal Tchau amigo Meu amigo é imortal? Ele crota Netherite Corre Agora tem a ovelha Vamos pegar a tesoura aqui Tirar a lã dela Pronto Temos aqui 3 lãs Dá pra fazer uma cama Coloca a cama no chão Ei Ovelha? Não A ovelha comeu a cama E a cama virou a lã dela Mas essas foram só as primeiras De 21 coisas banidas do Minecraft Que eu vou mostrar nesse vídeo Cava 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 muito Cava muito Porque agora eu vou cavar Cavar muito Muito Preciso de muita terra Olha o que vai acontecer Se eu jogo terra pro meu amigo Ele pode comer terra E ele vira um bloco E assim você pode minerar Seu amigo no Minecraft Coloca um villard aqui Pronto Ele não consegue escapar Agora eu vou usar esse graveto Aquele mesmo do sapo E vou fazer esse villard girar Com esse graveto Que foi banido Vai Muito rápido Muito rápido mesmo Ele tá deslizando no gelo E o que vai acontecer com o sapo Se o sapo comer? O sapo começa a girar E se quebrar aqui Vira um helicóptero É melhor eu sair daqui Antes que isso aqui exploda Tem um balde de axalote Ó meu chapa Pega aí esse balde Olha o que ele faz Vou colocar aqui Normal né Dois axalotes E quando coloca dois ao mesmo tempo Olha o que acontece Eles começam a nadar Sem parar E fica muito rápido Como se fosse aquele graveto Que foi banido E assim eles mandaram o jogador Pra muito longe Girando igual um furacão Meu amigo tá no lavagante Ele precisa subir essa parede E ele vai usar As pernas Quando você usava uma alavanca Esse bicho virava tipo um elevador E ele podia subir Olha que coisa bugada Ainda bem que isso foi banido Do Minecraft Sai daqui Bando de zumbi chato Ah eu vou ter que apelar Usando uma coisa Que foi banida No Minecraft Deixa eu entrar aqui Na minha casa Come essa maçã Kill it E de repente Eu vim parar Na escape rooms Aquele corredor Aquela sala Olha a minha casa sumiu É melhor eu sair daqui Rápido Antes que eu seja pego Pra algum bicho Todo mundo sabe Que não dá pra usar um balde Na lhama né Mas será Que eu posso pegar o cuspe dela E como se fosse água Isso foi banido Do Minecraft Mas olha que doida A gente podia pegar o cuspe dela No ar E tomar como se fosse um balde de água Que nojo Hey Creeper Você tem certeza Que você quer vir até mim? Hehe Então pega meu amigo aí Haha Não Não era pra engolir Era pra explodir Creeper Não Parabéns Loppers Parabéns Ainda bem que isso foi banido Que os Creepers não viram sapo Um Alley Um mob novo E sim O Alley tinha outras funções Antes de ser adicionado No Minecraft Ainda bem que isso foi banido Mas eu vou mostrar Se ele pegava um totem De imortalidade na mão Ele leva pro meu amigo E de repente Ele transforma o meu amigo Em um totem Olha isso Ele pode carregar o jogador E meu amigo agora Tá pequenininho Ainda bem que isso foi banido Oh eu posso pegar meu amigo Como se fosse um totem Isso é maluquice demais Ainda bem que não existe mais Eu devorei Olá Villager Você quer um pouco de plantação? Parece que não Então eu vou entrar nessa casa E Vocês viram que saiu Uma galinha E um village E temos aqui Uma galinha villager E ela troca semente Por pena É literalmente Uma galinha villager Tá chovendo É melhor ir pra minha casa Vou fazer um balde Porque com o balde Eu posso pegar Obviamente um balde de água Vou criar agora Uma água infinita Olha meu amigo ali É Então Vocês viram isso Antigamente Quando um raio Caia no jogador Ele virava um esqueleto Mas ainda bem Que isso foi banido E nossos amigos Não vão ser um esqueleto Mas isso é legal Isso não poderia ter sido banido Isso foi bem top Se você viu esse animal Se inscreva no canal Se você viu esse animal Se inscreva no canal Tchau 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 Tchau